Meu nome é João Monteiro, eu sou funcionário público, tenho 52 anos, nasci de Recife, negro, participei do projeto DNA África Brasil, o qual me ajudou desde então a entender melhor o processo ancestral ao qual eu estou, estive e estarei sempre inserido. Minha imersão no projeto DNA África Brasil, ele foi uma culminância de um longo processo da minha vida, de ativismo, de articulação cultural e política social dos povos de matriz africana. Esse projeto se deu no momento em que o mundo se discute a diáspora, uma proposta mundial, principalmente dos países envolvidos no tráfico negreiro, de rediscutir esse processo, se rever essa ancestralidade, essa ligação ancestral que o povo brasileiro, o povo afro-brasileiro tem com a África. É estabelecer essa ligação. Quando passamos a estudar essa etnia, entender os comportamentos daquele povo, e ver que tem muita coisa, muita coisa que a gente pensa, a forma de pensar, a forma de a gente articular as nossas coisas hoje, tem muito a ver com eles. Esse processo se deu a partir de um convênio Brasil, Estados Unidos e União Africana. Os Estados Unidos possuem um banco de dados com mais de 300 e tantas etnias. Era a intenção fazer esse teste em todas as regiões onde houveram tráfico negreiro. Então, Pernambuco, Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, onde o tráfico foi mais intenso, houve a participação. Nós tivemos professores, tivemos chefes de cozinha, tivemos cantores, artistas, políticos, sindicalistas, babalorixais, mas todos tinham em comum o ativismo. No meu caso, o resultado matrilinear, que foi o que eu me senti bem feliz em saber, era do E, do povo Bamilek, dos camarões. Eles ficam situados na fronteira dos camarões com a Nigéria. E eu tenho alguns amigos que já conheciam os Bamilek. Eles disseram, ah, João, você realmente tem a postura que o povo Bamilek tem. Então, uma pessoa falando isso para a gente... A importância desse processo na minha vida foi muito grande. Mas, assim, eu, enquanto ativista e formador de opinião, eu não queria estar só. Já que nós fomos tão excluídos do processo histórico, nós não temos condições de resgatar ou de construir uma herança ancestral via documental. um projeto de DNA para o nosso povo seria, por demais, interessante. Esse é o meu grande trabalho, é de trabalhar a memória do nosso povo. O meu olhar de história me revela isso sempre. A grande dificuldade do nosso povo é ver sua memória, entender sua memória, para se identificar e se conhecer melhor. E, assim, vai ter como se resistir melhor.